Tipo mente abusada? Não né não Abusada mente Abusada Mas só que a profissão das mina é Abusada mente Ela vai bater Ela vai sentando Abusada mente Ela vem batendo Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá cair em um pulo E a partir desse momento Tá cair em um pulo Olha o tamanho dessa rabia Ela joga na cara Olha o tamanho dessa rabia Ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que daram Você que assumiu que isso é foda, você que assumiu que isso é foda Isso é braço, a cais jogadas de bunda, todas recalcadas para cá Ela joga na cara, 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 joga Caiu, deixa bater, ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater, ela joga a bunda pro alto E cai no gusto e no DJ